Olá, meu nome é Vasco Marques, sou consultor de marketing digital e estou aqui para dar-te uma dica de marketing digital muito importante, que é, tem a ver com a promoção de conteúdos no Facebook ou no Instagram. Quando detecta que os seus conteúdos estão a ter muito alcance, muita interação, deve promover esses conteúdos, nem que seja com orçamento muito baixo, para conseguir chegar a mais pessoas. E também deve fazer campanhas de remarketing no Facebook e no Instagram, para as pessoas que estuem a interagir com a vossa página de Facebook ou no Instagram, nomeadamente a consultar o que fila ou consultar a página, a reagir a conteúdos, nomeadamente com likes, compartilhas ou reações, porque são pessoas que têm interesse na sua marca, nos seus conteúdos e por isso deve fazer uma campanha de remarketing para alcançar essas pessoas com uma campanha muito específica e assim com um orçamento relativamente baixo, consegue capitalizar ainda mais a sua divulgação, a notoriedade, a interação e conversões que podem nos dar vidas. Por isso, implementa esta dica de promover conteúdos de uma forma assertiva com conteúdos com mais interação ou remarketing quem está a interagir com os seus conteúdos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho